Sempre pensei que aconteceria De criança acreditava Nos adultos que era só pagar pra ver Veio meio assim desconfiado Pé-la enxia, barricudo Duvidando que eu conseguisse crescer Mesmo assim, contudo, o tempo foi passando E eu fui adiando Mudo os grandes dias que ia conhecer Quem sabe amanhã pra se conhecer No último ano, cebolinha com seus planos Infalíveis, ia me ensinar a ser Forte, corajoso, bom de bola Um dos bonitos da escola Muito embora eu nem fizesse questão Ainda bem que eu sou brasileiro Tão teimoso, esperançoso Orgulhoso de ser pentacampeão Já que se eu fosse americano Pegaria uma pistola E a cabeça ia perder a razão Mataria 15 na escola Estouraria a cachola E apareceria na televisão E por fim cresci de insulto em surto Eu me vi como um adulto Tudo pronto pra o que mesmo Já nem sei Olho e não encontro Penso seu Não fui um tonto de acreditar No conto do vigário que escutei Não tem carro me esperando Não tem mesa reservada Só uma piada Sem graça de português Não tem vinho, nem champanhe ou taça Só um dedo de cachaça E um troco magro Todo fundimento Tudo que eu sempre sonhei Tanto que eu consegui É tão bom estar aqui Ai, quanto ainda está por vir Tudo que eu sempre sonhei Tanto que eu consegui É tão bom estar aqui Eu sei Eu sei